Olá pessoal, seja bem-vindo! Hoje eu vou estar passando para vocês a receita como você adquirir um colágeno caseiro, bem prático e muito eficiente. A partir dos 30 anos, o nosso corpo já começa a perder o colágeno, aí começa a surgir a flacidez. E com esta receita, você vai poder estar repondo esse colágeno de maneira natural e muito prático de se fazer. Em uma panela, vamos adicionar umas duas colheres de azeite ou óleo da sua preferência. Vamos colocar uma cebola pequena, cortada, para dourar. E agora que a cebola já deu uma murchadinha, vamos colocar dois dentes de alho amassados. Duas colheres de sopa de pimentão, picadinho. Um tomate pequeno, picadinho. Pimenta, a gosto. Cheiro verde, salsa e cebolinha. O meu está congelado, por isso que ele está assim. Pode ser o fresco também. E depois de tudo refogadinho, vamos adicionar pé de galinha. A gosto. A quantidade que você preferir. Vamos dar uma refogadinha. Vamos dar uma refogadinha. O pé de galinha, você vai cortar as unhas. Lava bem. E corta as unhas. E agora, refogado. Vamos adicionar sal a gosto. E vamos adicionar água. Colocar água até uns três dedos acima da quantidade de pé de galinha que tiver na panela. Precisa de bastante água, porque ele vai cozinhar por um bom tempo. Vou adicionar mais um pouquinho de sal. Vou adicionar mais um pouco de água. Eu coloquei até pela metade. Eu tenho mais ou menos aqui um quilo, um quilo e meio de pé de galinha. E eu coloquei a água até a metade da panela. Agora, o que vamos fazer? Vamos tampar essa panela e deixar cozinhar por umas meia hora. Eu vou abrir a panela para ver. Porque ele precisa ficar bem molinho após esse período de cozimento. Eu vou estar abrindo a panela para verificar como que ele está. Já ficou pronto. Já está bem molinho. Olha que delícia. E agora aqui, você pode separar os pés. Colocar em uma tigelinha, um refratário com tampa. E agora, esse caldo, você vai colocar em um refratário. E aqui já está pronto para o consumo. Você pode já saborear essa maravilha de colágeno. Essa aqui é colágeno puro. Quando você levar à geladeira aqui e ele esfriar. Pode comer o pezinho também do frango. Que é uma delícia. Quando ele esfriar, ele vai ficar como uma gelatina incolor. Bem gelatinoso. Vai endurecer, vai virar uma gelatina. Aí que você vai consumir, você tira os pedaços. Coloque em uma panela para esquentar. E você vai consumir o seu colágeno purinho. Gente, é uma delícia. Eu sempre faço aqui em casa. É o melhor colágeno que existe. Para você estar fazendo assim, natural, na sua cozinha. Deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.